Bom, hoje eu vou fazer o vídeo de um carro aqui que, se não for o carro mais famoso do Brasil aí, é quase isso. Porque o Onix foi e é o carro mais vendido do Brasil aí há um bom tempo, né? E esse daqui é um dos primeiros, um Onix 2013, 1313 esse carro. Então, é um dos primeiros Onix que chegou, né? Que foi do primeiro ano, da primeira safra de Onix. Então, é um carro aí que já tem uma certa idade, tá bem novinho, bem novinho mesmo, mas já tem aí seus anos de uso. Então, é um Onix 2013 LT, é um Onix LT, né? Um intermediário, que é o Onix que mais vendeu, na minha opinião. É um Onix LT, 2013, 1.0 com alguns opcionais que a gente vai ver ali. Tá nessa cor, eu não sei o nome dessa cor, não sei se tem o nome dessa cor ali na porta, depois eu dou uma olhada. Mas é um verde, meio puxando para o cinza, né? Então, é um cinza que tem um pouco de pigmento verde aí, né? Na cor. Acho uma cor bem bonita. Então, a gente pode ver que ele é a versão intermediária, não tem roda, né? Ele tá calçado com calota e tem o pneu na medida, acho que é 1.75, ou 1.85, 70, 1.85, 70, 14, com calota. Esse carro tinha a versão LTZ ainda, né? Que aí vem com a roda de liga, farol de milha, alguns controles no volante, câmbio automático e algumas outras coisas opcionais. Não vinha de sério o câmbio automático, mas era possível colocar, né? Então, o Onix é o sucessor do Celta, né? Hoje em dia, eu acho que até cabe um carro abaixo do Onix, porque o Onix novo agora aí, que saiu na versão Premier, já pega um segmento acima. Então, acho que surge aí um espaço para o Celta voltar, um carro aí que se encaixa nessa categoria. Então, o Onix 2013, vou mostrar aqui os detalhes do interior. Dentro, ele, essa versão, tem alguns opcionais, como eu disse, tem o MyLink. Então, ele tem aqui o... A gente pode ver que é o MyLink ainda de primeira geração. Ainda não tem o botãozinho, né? Ainda era só os toquezinhos aqui. Painel digital. Então, acho que o que o Onix acertou no lançamento foi esse painel. Esse painel chamou muita atenção, porque na época não tinha nada desse padrão aqui, né? O Celta era aquele painel analógico meio pobre. Então, isso aqui foi quem entrava num carro desse tipo, dessa categoria de compacto. Via isso aqui, já ficava impressionado com a superioridade dos demais, né? Então, foi o primeiro compacto aí a trazer uma central multimídia grande assim. E isso foi muito bom para todo o mercado de carros no Brasil. Por quê? Porque até o Onix chegar, pouquíssimos carros tinham central multimídia. No máximo, era uma telinha pequena, sim, com algumas informações. Mas quase nenhum se preocupava em colocar central multimídia. Com o Onix, isso mudou completamente, porque o Onix popularizou a central multimídia, jogou no mercado, e muito carro acima, muito carro acima mesmo, de dobro do preço, não vinha com central multimídia. E aí, isso popularizou, e agora, se a gente tem esse tanto de tipo de central, de conectividade aí, em carros mais acessíveis, foi o Onix que começou, né? Painel, volante. O volante é aquele padrão da Chevrolet, né? Aquele volante que saiu do Onix até o Camaro, só que com algumas coisinhas a mais, né? Esse aqui não é um volante de couro, é um volante de borracha normal. Aqui ele não tem nenhum controle, em algumas versões aqui tem alguns controles, né? De som no volante. O símbolo da Chevrolet. Esse aro aqui não é pintado, né? Ele é... Na verdade, ele tem uma pintura, mas uma pintura fosca. Não é aquela pintura prateada que tem em alguns. Mas o acabamento do volante é bom. Eu acho esse volante muito bom. A pegada dele é muito boa, o desenho dele é bem agradável. No painel, o Onix LT não tem computador de bordo, mas se vocês pararem pra reparar, o painel, ele tem todo o sistema. Aqui a gente pode ver até Shift, que é o caminho automático. Aqui, aqui em cima, que a gente consegue ver onde seriam informações de... de consumo, de... de percurso, de quilômetro por litro, instantâneo. Então, o painel é o mesmo pra todas as versões, porém apenas não tá ativado. Então, o computador de bordo apenas não tá ativado. Creio eu que isso daí dá pra mexer e ativar esse computador de bordo. MyLink. Ele é touch, né? Ele é muito bom. Eu acho... bem agradável. A única coisa que incomoda é que, às vezes, esses botões aqui, você precisa apertar mais de uma vez pra ele reconhecer o que você quer fazer. Tanto que, na opção de volume, os MyLinks mais novos, eles colocaram uma bolinha. Que aí você só chega aqui e gira, acabou. Aqui, de vez em quando, ele não sente a opção, né? Do que você quer fazer. Painel de porta. Tudo plástico duro, né? Normal pra essa categoria. Não tem parafuso aparecendo, nem nada. Bem acabado. Tem um pequeno pedacinho de tecido aqui. Aqui, nesse caso, esse carro, ele tem o vidro elétrico nas quatro portas. Só que foi um acessório instalado em concessionária, né? Então, aqui, na verdade, estariam os outros dois controles de vidro. Então, ele tem vidro elétrico nas quatro portas. Todos um toque também. Tanto pra descer, quanto pra subir. Painel. Tudo plástico duro. Não era de se esperar, né? Outra coisa. Normal pra categoria. Plástico duro. Mas você pode ver que é tudo bem encaixadinho. Não tem muita rebarba, não tem nada. Tem aqui uns porta-treco bem grandes, né? Tem esses arinhos cromados aqui em volta da saída de ar. Em todas. Todas as saídas de ar. Aqui tem o botão do farol, né? Que é bem bonitinho aqui. Ele é emborrachado. Ele tem uma textura. Iluminação do painel, ele tem também, que é regulável, né? Aqui nesse botãozinho aqui. Então, a gente tem aqui nessa versão farolete e farol apenas. A gente pode ver que ele dá até o dimmer aqui, né? Farol e farolete. Seta normal. Não tem o farol de milha. Aqui o controle normal. Farol alto, né? E seta. E aqui a gente controla limpador de vidro traseiro e dianteiro. De conectividade. A gente tem bluetooth. Então, é... A Chevrolet aí já se preocupava, né? Provavelmente foi uma coisa estudada, que era tendência. E foi bem aplicado. Como eu disse, foi o Onix que trouxe pro mercado brasileiro aí essa conectividade toda pros outros carros, né? Porque era uma coisa bem elitizada em certos tipos de carro. O Onix popularizou, trouxe isso. E aí todo mundo teve que colocar, porque senão ia ficar pra trás. E então, o que a gente tem aqui? Depois eu vou falar do MyLink. A gente tem aqui regulagem de temperatura. A regulagem é sempre... A celulinha tá sempre acesa aqui, né? Ela nunca apaga. Ela que é a posição aqui dos botões, né? É um ar-condicionado normal, analógico. Mas é um ar-condicionado bonito, né? Não é aquela roleta que parece fogão. Então, ar-condicionado. Recirculador eletrônico. Não é aquela alavanquinha que você mexe aqui, né? Que fazia um barulhão... Que o Celta tinha. Aqui, regulagem de... Ventilação. E aqui a posição analógica também. Mas também de boa... Que boa qualidade. Não é um... São botões bonitos, né? Não é aquele botão horrível. Aqui... Trava e destrava. Aqui você consegue... Destravar... Pela trava central aqui. Ou... Pelas... Travas da porta, né? Individualmente, assim, todas... Travam e destrava. É... Psica-alerta e abertura do porta-malas eletronicamente. Então você pode abrir tanto pela chave... Quanto por aqui. A gente consegue ver que a chave dele... É... Canivete. Uma chave bonita, padrão, né? Então o Camaro sai com essa chave. Do Onix ao Camaro. Nessa época, todos tinham... Essa chave aqui. Vamos ver aqui. Retrovisor. Retrovisor aqui... Normal, né? Comum. Aqui de alavanquinha. Parasol comum também... Sem... Sem grandes novidades. Aqui também... Ele é macio, né? Ele não é duro. Ele é macio. Mas não tem iluminação nem nada. Forro de teto. Forro de teto padrão dos carros... Dessa categoria da Chevrolet. Alça de teto. Muito importante. Ela... Não bate. Ela sobe suavemente, ó. Porque tem carro que você solta... Isso aqui volta com tudo na mola e dá um barulhão. Tecido do banco. O tecido do banco. De boa qualidade também. Costurinha laranja, né? Que isso também era diferente pra época. Normalmente os bancos eram tudo de uma cor só. Sem muito... Sem muito o que inventar. Sem muito o que mudar. Então ele tem aqui as costurinhas laranja. Um banco confortável. Um tecido que parece muito resistente. Esses carros, quando ficarem mais velhos... Eu não acho que isso aqui vai rasgar. Vai esgarçar nem nada. É um tecido bem... Bem grosso. Bem firme. Não é tão... Assim... Fofinho e macio. Mas é um tecido muito resistente. Eu tenho certeza que isso aqui é durável. Dá pra sentir. O cinto também tem uma textura diferente. Não é um tecido... Não é um tecido de cinto que eu tô acostumado a ver. É diferente. Mas é bonito. Tem aqui... Tem aqui... Regulagem de altura dos cintos. Tanto do passageiro... Quanto do motorista. Tem regulagem de altura do banco. Aqui. A gente pode ver na... Na... Roletinho aqui. Regulagem normal aqui. Aqui do encosto. Não é... É por... Por essa alavanquinha aqui. Por essa alavanquinha aqui. Câmbio... De cinco marchas. Um câmbio... Com a Ré aqui pra frente. Você puxa aqui. Ré. Um câmbio de cinco marchas. Engates bons. Eu gosto desse câmbio. Embreagem bem macia. E o câmbio... Engates curtinhos e precisos. Conectividade agora aqui então. Temos uma entrada auxiliar. Uma USB. Uma tomada 12 volts aqui. E... Aqui. Como eu disse aqui. Tem hora que ele... Ele não... Não... Não sente. Tá vendo? Isso... Isso foi melhorado. Via de sucesso! Isso foi melhorado. Aí a gente consegue ter... Ter um acesso mais fácil, né? Então aqui a gente tem... Áudio. Vou esperar sair aqui. Áudio, foto e vídeo. Você consegue ver fotos, vídeos aqui. Telefone. Os apps do smartphone. E configurações gerais, né? Então a gente tem configuração de data. Coisa normal. Temos... As funções do áudio. Funções de telefone. Coisas padrão. Pro MyLink de primeira geração, né? Tem bluetooth. Então o seu celular fica pareado aqui. Você vê tranquilo aqui. Porém não... Nesse ano não tem Apple CarPlay. Nem Android Auto. Então uma conectividade bluetooth. Padrão. Vamos passar ali pra trás agora. A gente vai ver o espaço. Aqui no meio ele não tem... Aquele... Aquele console morto, sem nada, né? Ele tem aqui o freio de mão. Razoavelmente emborrachado. E um console bom aqui. Tem dois porta-copos. Tem outro porta-treco. Aqui tá o controle... Dos... Vidros elétricos... Traseiros, né? Você pode ver que o botão dos... Da Zafira... Que eles usam como... Como acessório, né? Zafira, Astra... E etc. Aqui temos outro porta-treco. Porta-objetos aqui. E... Aqui atrás... A gente pode ver aqui que eles utilizavam o mesmo padrão de botão pra instalar o acessório. Aqui atrás a gente não tem mais tecido. Plástico duro na porta inteira. Porém... Tá bem encaixado. Não tá... Não tá feio. Mas se tivesse aqui um tecidinho aqui... Ia ficar mais... Mais bonitinho. Tem outro porta-treco aqui. Não tem o parafuso aparecendo também. Esse aqui também se preocuparam em pôr tampinha. Pra poder ficar bonitinho. Só que a concessionária, na hora de desmontar esse forro de porta pra colocar o... O... O acessório, né? Acabou machucando lá... Lá o... O encaixe, né? Cuidado que só a dona tem. Geralmente a concessionária não tem. É... Espaço interno. É bom. Não é tão ruim assim pro... Pro um carro desse tamanho. É bom o espaço interno. É... O joelho aqui tá tranquilo. Tem porta... Revista aqui. Porta revista aqui. Tem um túnel central aqui. Grande, mas... Dá pra... Dá pra viajar aqui. Duas pessoas vão com folga total aqui atrás. E... E três... Dá pra ir. Encoço de cabeça só... Só dois. Cinco abdominal no meio. Não são todos de três pontos. Abdominal no meio aqui. A gente pode ver. E de três pontos nas laterais. De três pontos nas laterais. Tem um tampão aqui convencional, forrado. Os alto-falantes são na porta. Aqui atrás a mesma coisa. Volta suavemente. Tem um... Tem um porta... Cabide aqui, né? Pra... Se quiser colocar alguma coisa. E ele não tem luz atrás. Ele não tem luz atrás. Mas é... No geral, pra um carro desse valor, o que custava na época, então, 2012, 2013, 2014, também Estava na mesomédia, é excelente. Então, pra quem buscava, assim, na época, um carro popular, um carro compacto, esse daqui foi uma ótima investida, né? Foi um carro que, como eu disse, mudou o segmento de compacto no Brasil. A gente tava acostumado com aquele Celta, padrão Celta, Uno. E o Onix deu uma mudada nisso. Então, o vídeo é esse. É um vídeo curto. Não é muito grande, mas já dá pra... Pra ter uma ideia do Onix aqui, né? LT 2013, né? Um dos primeiros a vir. Tem até um porta-objetinho mini aqui do lado. É um carro... Um carro bacaninha. Quem tá procurando aí no mercado de usados, é um carro bacana. É o preço acessível. E o valor de mercado não cai, assim, assustadoramente. Como alguns carros. Beleza? Valeu!